Aperte o celular! Pula! Pula! Aperte o celular! Aperte o celular! Deve ter o cabeça. Não dá. Não dá. Deixa o relógio. Eu vou pular sozinho. Vou pular sozinho. Tô pura bebê. Não. Tô pura bebê. Não, eu vou pular sozinho. Eu não quero pular. Eu não quero pular. Eu não quero pular. Então eu vou pular. Não sei nada. Eu tenho que pular. Eu tenho que pular. Ah! Olha! O que é que eu vou pular? Mamãe! O que é que eu vou pular? Mamãe! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vaza, como é que tu consegue ser presa? Vai, que eu tô aqui no banheiro. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? E aí? E aí? E aí 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 Tão traçados numa torre. Slack, por favor. Já fiz isso porque eu amo. Ah, é. Amar tanto que deixou um nome de babá. O cheiro pode entender. Eu vou falar tudo. É tão bom que a família tem muita por um chão chão. Hello? Que onda? Que onda? Oi? Oh! Tchau. 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 Cheira bonitão Você vai ver Cheira bonitão 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 Cheira bonitão